A Secretaria Estadual de Saúde liberou sobras de vacina contra a gripe em todo o Paraná e ampliou a faixa etária de crianças com direito às doses. Durante a campanha entre abril e maio, a faixa etária ficou entre seis meses e cinco anos. Agora, menores de 11 anos de idade podem procurar os postos. Sandra aproveitou a oportunidade e levou o filho Vinícius. Assim que a gente escutou na televisão falando sobre a campanha, já aproveitamos, já acho que somos os primeiros. E aí, garoto, nem doeu então? Você nem fez cara de dor? Não. Tranquilo? Tô. Outros grupos também têm direito à vacina. Gestantes, idosos, mulheres que deram à luz há menos de 45 dias, detentos, funcionários do sistema prisional, trabalhadores da saúde e portadores de doenças crônicas. Londrina atingiu a meta de vacinação exigida pelo Ministério da Saúde de 80%, mas sobraram 11 mil doses. Agora, as vacinas estão disponíveis em todas as unidades básicas do município. E o objetivo é acabar com o estoque, que tem prazo de validade.